O que é o desinformado? O autismo é uma síndrome que causa dificuldade na comunicação, na fala e no convívio social. A maior dificuldade do autista não é o autismo, mas a falta de informação daqueles que o cercam. O autismo limita, mas não impede o autista de levar uma vida normal, que saia brilhante. O autista segue uma lógica particular e possui uma sensibilidade que te surpreenderia caso você se permitisse adentrar o mundo dele. Cada uma das pessoas citadas no início deste vídeo apresentou pelo menos uma das características atribuídas ao autismo. E isso não as impediu de serem brilhantes e bem-sucedidas. Autismo. Conheça e surpreenda-se.